Eu cresci ouvindo dos meus amigos que, entre os militares, apesar de ter um monte de defeito, um monte de problema, etc., uma coisa eu podia ter certeza, eu, civil, que eles eram mais sérios e menos corruptos. Eu ouvi a vida inteira que uma coisa eu podia ter certeza, que os militares eram mais sérios e menos corruptos. Sou dessa geração também, Edu. Você também é dessa geração? Total, total. Também cresci ouvindo isso. E a minha família não era uma família de militar. Não tinha envolvimento nenhum com o militar, nem próximo, nem na minha região. Mas ouvi, cresci ouvindo isso também. E sabe o que foi interessante, Vivian? Porque a gente cresce ouvindo isso e você roda a pesquisa no Brasil e é impressionante como aqueles que têm maior credibilidade no país, você ainda encontra o Exército e a Igreja? Interessante isso ser um capítulo do Psicologia das Massas do Freud, um capítulo do livro Psicologia das Massas do Freud, de 1922, é o Exército e a Igreja. O Exército e a Igreja. Mas o interessante é o seguinte, que o Cid podia ser um militar qualquer, mas não era, não. O Cid era um PQD, um paraquedista. O Cid tinha o curso de comandos, que é um dos cursos das tropas de elite. Ele tinha o curso de guerrilha na selva. Ele passou como o melhor aluno nos cursos de formação. Era o famoso 01 dos cursos de formação. E, meu irmão, o cara, ao que tudo indica, era corrupto dos pés à cabeça. O cara era corrupto dos pés à cabeça. O cara tinha em casa quase 200 mil reais em dinheiro vivo, sendo que a maioria em dólar. O cara, a esposa, admitiu, e admitiu daquele jeito que advogado manda admitir, olha, é, ao que parece só pode ter sido ele. Admitiu que o marido fraudou. A gente sabe quem mandou. Basta não ser bobo para saber quem mandou. Ele era ajudante de. Ordens de Bolsonaro. Eu vou repetir qual era o cargo dele. Ajudante de. Se fosse o Moro, botava uma vírgula depois do de, porque o Moro adora botar vírgula onde não tem. Ajudante de. Aqui, brincadeira de Moro. Vírgula. Ordens de Bolsonaro. E corrupto dos pés à cabeça. Um exemplo militar. Um exemplo. Melhor aluno na academia, PQD, comando, guerrilha na selva, as estrelinhas todas no peito, e fraudou. E não fraudou um, não. E fraudou vários. E a gente viu conversa levando ministro do TSE as escondidas e o cara participando. A gente viu conversas sobre o 8 de janeiro e o cara participando. Então você entende como é importante isso ter acontecido não com um militar qualquer, mas com um que tem todas as condecorações, as patentes, os prêmios, os títulos? Para mostrar o seguinte, irmão, o Exército não tem nada de especial. Talvez o Exército não seja mais corrupto do que outras instituições, mas menos não é. Menos não é. Não me venha com essa aura moral, com essa aura de incorruptíveis, porque não é. Não é. E a gente tem que quebrar um pouco esses mitos, entendeu? Vale para o Exército, e já que a gente estava falando, vale também para a Igreja. Vale também para a Igreja. Ah, porque não, ele não faria isso, porque ele é um padre, ele é um pastor. Coronéis, padres, pastores, são, meu irmão, pessoas como nós. São pessoas que dentro de uma sociedade doente como essa nova, tem todos esses impulsos doentes. E o perigo é a gente idealizá-las como incorruptíveis, como mais corretas, como num patamar moral acima, porque não são. E aí eu achei importantíssimo isso que aconteceu, e está acontecendo com o Mauro Círio, porque a gente precisa de uma vez por todas quebrar esse cristal. a gente precisa de uma vez por todas deixar nu as forças armadas no Brasil e mostrar que eles não têm nada, nada, absolutamente nada, que os coloque numa régua moral acima do resto da população brasileira. No meio do exército tem um monte de corrupção, tem um monte de baixaria, tem um monte de trapaça, como acontece na marinha, como acontece na aeronáutica, como acontece em todas as instituições de um país que tem como lógica a guerra do todo contra todos. E tem, domando o poder, tomando o poder e tocando o poder, um grupo de pessoas, meu irmão, que nunca se destacou por ser moralmente superior às outras. Então, isso, para mim, do CID, um cara com tanto prêmio, com tanto título, com tanta pompa, é fundamental para a gente, de uma vez por todas, entender que a turminha militar não é uma turminha que dá para confiar mais do que as outras. É uma turminha com todos os problemas e defeitos que as outras têm. com um problema armada.